Eu sou da empresa brasileira de reciclagem e nós estamos com o projeto de substituição da madeira por perfis de plásticos reciclados do pós-consumo urbano. Para alavancar esse projeto, você está pleiteando quanto de investimento e como você vai usar esse investimento? São investimentos na ordem de 7 milhões de reais, divididos em duas etapas. A primeira etapa são 2 milhões para iniciar a produção de perfis de uso geral na construção civil, que seriam aplicados em tapumes, cavaletes, alojamentos de obra. E a segunda etapa, investimentos de 5 milhões de reais para verticalizar a produção e lançar os perfis para formas de concreto armado. Amém!